Hoje eu vou abrir a nova Tech T-Shirt da Insider, uma das camisetas mais futuristas e cabulosas que existe, meu amigo. E você vai saber exatamente o porquê, Ramon. Já vem com esse saquinho maroto aqui, que é bom pra você lavar as coisas na máquina de lavar. A Tech T-Shirt é aquela camiseta que tem um tecido extremamente leve, gostosinho, anti-odor, costuras de altíssima qualidade. E os três maiores diferenciais dessa camiseta que a gente vai testar e pôr a prova nesse vídeo de hoje são, primeiro, a durabilidade, segundo, anti-odor e terceiro, a capacidade dela de absorver suor. Primeiramente, pra analisar a durabilidade, vocês podem ver que eu tô usando a Tech T-Shirt que a gente testou uns três meses atrás. Eu uso direto pra treinar, você vê que a costura dela tá impecável, que ela não desbota. E como eu sempre falo, é uma camiseta que tem uma durabilidade muito boa. É uma camiseta que custa mais caro, mas é um grande investimento. E pra poder testar, Ramon, o anti-odor e a absorção de suor, tem um teste que a galera gostou bastante. A gente vai reproduzir ele hoje de novo. Vamos usar essa aqui, né, novinha. Nossa, perfeita, cara. Nossa, a sauna já tá atorando 50 graus, meu amigo. Agora, a gente vai fazer o teste de como o tecido da camiseta Insider reage com o seu corpo suado. Vou usar uma atividade física intensiva aqui na sauna. Vou sair extremamente suado e a gente vai fazer o nosso próximo experimento pra colocar essa camiseta à prova. Ah, Ramon, o caldeirão tá atorando, malandro. O que é isso? Olá, Ramon. 20 minutinhos na sauna, completamente molhado. E esse não é o último teste, tá, Ramon? Por mais que a gente saiba aqui, esse é um produto de qualidade. Aqui a gente coloca as coisas ao limite, meu amigo. Então, qual que é o diferencial dessa camiseta? Ela tem uma alta absorção do líquido, né, do suor. E por ter um tecido muito fininho, ela evapora muito rápido. Então, a troca de suor do seu corpo, ela passa pra camiseta e evapora muito rápido. Por isso, você não fica aquela camiseta encharcada, olha só. Claro que não vai estar 100% seco meus pelos, mas você vê, ó. Não fica aquele negócio escorrendo o suor, tá vendo? Último teste agora pra finalizar. Vou fazer mais 20 minutos de sauna vestindo a camiseta pra gente medir não só a absorção, como também as propriedades anti-odor da camiseta Insider. Bora lá! Mais 20 minutos na sauna, Ramon. Olha lá, a bermuda encharcada e o corpo aqui, ó. Sem aquele monte de suor escorrendo. E o odor, eu preciso nem falar, né, Ramon? Sempre cheirosinho, meu amigo. Realmente, essa camiseta da Insider é muito diferenciada. Mais uma vez, Ramon, essa camiseta da Insider se provando extremamente diferenciada, duradoura, cabulosa. E lembrando que todos vocês têm desconto em todo o site da Insider. Vocês têm 20% de desconto com o cupom BARONE que está aparecendo na tela. Insider é nossa parceira aqui. Jamais recomendaria alguma coisa pra vocês que não estivesse testada e aprovada.